Vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, quando a gente abre um projeto, ele vem com os arquivos, com as pastas, tudo que contém aqui no projeto vem aqui listado em hierarquia, beleza, a gente vai aprender a desenvolver uma hierarquia, criar as pastas, tudo passo a passo. Aqui eu já tenho uma hierarquia inserida, criada, só que a única coisa que eu estou vendo é o meu plano e o Sky, que é o céu, é uma forma de aplicar isso aqui em qualquer projeto, depois a gente vai ver e vai saber aplicar. Dentro desse espaço, dessa área, está o jogo, está o projeto, a cena contendo todos esses objetos aqui, não é muito complexo isso, é bem simplesinho ele. Aqui então, para que você vá para onde está esse projeto, a forma mais fácil é você buscar uma das câmeras, então aqui a gente tem câmera em loop, eu clico nela, ele já me mostra aqui, selecionado, câmera hike, se você dá um duplo clique, ele vai para a visão da câmera, então eu já estou agora aqui dentro da área do meu projeto, já consigo visualizar materiais, as texturas, a parte dele aqui, parece ser uma ilha, eu não conheço esse game, não cheguei a baixar, nem utilizei ainda, estou vendo pela primeira vez aqui no curso mesmo, já a gente vai rodar para poder ver, então eu não sei do que se trata ainda, mas aqui já vai ser ideal para que eu possa explicar o que eu preciso. Então se você quiser ver mais alguma câmera, aqui é só dar um duplo clique, então aqui ele vai para uma câmera interna, um preview aqui que está dentro de uma casa, de um local aqui que foi inserido, a gente vai inserir também no nosso projeto aí, depois dessas câmeras. Voltando aqui agora, fica um pouco mais fácil explicar para vocês o wireframe, então com o wireframe, eu consigo visualizar os objetos, como se fosse um raio-x, somente as vértices, a estrutura daqueles objetos, não tem textura, não tem cor e nem nada, isso aí vai ser útil para a gente durante o desenvolvimento. Então aqui estão as câmeras, estão alguns outros objetos também que nós vamos trabalhar no decorrer dos cursos, tem aqui umas luzes também, uns lights aqui, tem luz para tudo que é lado, justamente para tratar a luminosidade, luzes direcionais, que são outros tipos de luzes, eu vou dar um duplo clique, então é uma luz que vem de cima, para dar um efeito aí dentro do nosso projeto, tem aqui a logo do Unity, então que é padrão, porque é um projeto dele, vão ter alguns objetos aqui, não tem muitos objetos nessa cena, aqui tem peixes, com fiche, deixa eu ver se tem alguma ave, só se tiver nomeado aí de outra forma, eu dou um duplo clique, então aqui tem um objeto, como vocês podem ver, já está selecionado aqui, justamente nessa posição. Uma vez selecionado o objeto, isso aqui é interessante, é para mostrar também o painel de inspeção, isso a gente vai ver depois passo a passo, eu posso trabalhar aqui a rotação, a posição desse objeto, o tamanho com a escala aqui, então aumentando, modificando ele aí, vou deixar em 1 novamente para que eu não altere o projeto aqui, mas aqui eu posso então verificar arredondamento, distância, tudo, tudo. Posso clicar também sobre um objeto qualquer, nem sempre, editando através daqui, então selecionei, por exemplo, essa casa aqui e quero mexer na escala dela, então vou alterando e vou modificando de acordo com que aquela propriedade me possibilita, eu vou ter aqui também os eixos, o plano dele para poder trabalhar posição, para poder trabalhar rotação, para poder trabalhar alguns recursos aqui de movimento desse objeto, então a gente vai verificar isso aí depois, vou dar um CTRL Z aqui só para desfazer aquilo que eu tinha feito. Então temos aqui todos os objetos que compõem o nosso cenário, esses objetos todos vão estar também aqui listando dentro de hierarquia, depois vocês vão aprender a definir por nomes também, eu vou ensinar isso até mesmo para que facilite, quando a gente pegar um projeto que não foi desenvolvido, que foi aberto aí de terceiros, saber interpretar e entender aquilo que tem listado dentro daquele projeto. Então aqui a gente já conseguiu visualizar um pouco aí desse projeto, então a gente vai passar aqui para a parte de game, que é a área onde eu vou visualizar e testar esse meu jogo. Existem aqui também alguns modos de visualização, coisinha básica aí que eu preciso passar para vocês, então na próxima aula eu vou estar tratando desses modos de visualização, a gente vai também dar play aí para poder visualizar como que é o funcionamento do game em si.